As prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saberem qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, um ser humano, na vida? Bom, o Instituto Brasil-Israel repudiou essa comparação, a gente fez até uma reportagem aqui, repudiou essa comparação feita pelo senador Flávio Bolsonaro. A entidade disse que a comparação foi uma distorção negacionista que fere a memória das vítimas do Holocausto. Ao contrário dos detidos e presos por crimes em Brasília, as vítimas dos nazistas não cometeram crime algum e foram exterminadas em razão de sua identidade religiosa, nacional, sexual ou política. Foi o que afirmou o Instituto em nota. O que respondem, professora Graziella, em relação a isso? Quem compara o Holocausto ao 8 de janeiro? Eu acho que eu fico em parte satisfeita que ele esteja num caminho de entender a importância dos direitos humanos. Talvez, de um jeito torto e esquisito, ele esteja entendendo como essas políticas iliberais podem culminar na exterminação de uma população que foi o que aconteceu no Holocausto. algo muito grave e que não pode ser esquecido. É interessante que tenha esse tipo de associação fazendo memória desse momento, que também é um dentre tantos outros genocídios que a gente já assistiu na nossa história recente. A comparação é absolutamente esdrúxula e ofensiva. Não há dúvida de que é preciso garantir direitos humanos aos privados de liberdade, aos encarcerados no Brasil. Isso é uma questão muito séria, é uma área que a gente não consegue abordar da forma como deveria com as políticas públicas e que pode e deve sim ser repensada. Mas isso não diz respeito ao crime cometido. Não tem nenhuma dúvida de que houve crimes cometidos no 8 de janeiro. é preciso que cada um dos acusados seja processado individualmente pela sua própria, por aquilo que fez, mas essa comparação é ofensiva para muitos grupos diferentes e, mais uma vez, parece uma estratégia de visibilidade e que ele segue a trilha do pai em buscar essa visibilidade em cima do sofrimento de tantas pessoas. E esse ponto que o Instituto fala, Thales, e é muito importante, além do absurdo todo, porque nada a ver tem uma coisa com a outra, quem foi lá para o 8 de janeiro, e a gente está conhecendo cada vez mais essas pessoas que invadiram a sede dos três poderes, quem são elas, por que elas estavam ali, elas cometeram um crime ali, elas foram para aquele lugar para fazer alguma coisa com algum propósito, ou Thales, não tem a menor comparação uma coisa com a outra. Exato. E esse episódio, ele serve para a gente tirar uma lição de como esse ultraconservadorismo, ele leva, ele faz uma salada ideológica que o Instituto Israelita aponta, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, etc., sempre tentaram se aproximar da comunidade judaica, falando que são próximos dos judeus, etc., mas saem com essa. Eles não são confiáveis. Na verdade, eles não são confiáveis porque eles fazem uma salada ideológica. Eles estão mais próximos das ideias dos fascistas que combateram a comunidade judaica no mundo do que eles não defendem. Por exemplo, a professora Graziella está falando dos direitos humanos para presos. Eles são contra direitos humanos para presos. O Bolsonaro fala isso abertamente, que preso não tem que ter direitos humanos. Aí ele vem e defende um outro tipo de crime, aí um crime contra o Estado de Direito, esse vale. Esse vale e esse tem que ter os direitos humanos respeitados. Claro, todo crime, todo criminoso tem que ter direitos humanos respeitados. No entanto, tem que ser punido pelo crime. É simples assim. Não precisa fazer essa salada ideológica. E não devemos cair nessas saladas ideológicas. Eles tentaram usar a comunidade judaica e agora agridem a comunidade judaica. Bom, outro assunto rápido.